Todo Amor Toda hora de cera se quebrava e desfazia, ai funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Ai funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Desse encanto que nesse dia perdi. E vendo-se em um entanto esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão, é somente o que nos dera. Pão duro da solidão, é somente o que nos dera. Pão duro da solidão, é somente o que nos dera. Pão duro da solidão, é somente o que nos dera. Pão duro da solidão, é somente o que nos dera. Pão duro da solidão, é somente o que nos deva. Ai, ninguém fala Ai, lembre-me ver Quem dera Quem nos dera Ter morrido nesse dia Ninguém fala Ai, lembre-me ver Quem dera Quem nos dera Ter morrido nesse dia Ninguém fala Ninguém fala Ninguém fala Ninguém fala Ninguém fala Ninguém fala Ninguém fala